Fala meus amigos, vamos ver, ficou nem um gato, aí ó, dei um grau no carro, tava precisando, né, de umas duas semanas que eu não lavava, você tá doido, só esperar ver você pra secotar, né, ó, tinha que dar uma polida nessa roda, agora não sei se eu dou uma polida nessa roda, é só lavar a carreta do Marcos, fazer um grau pro patrão, né, que ele tá bravo comigo, quebrava comigo por causa do vídeo que eu postei lá, que fui preso lá, que daí eu falei aquelas coisas lá dele, ficou bravo, ó, ficou tesão, limpinho, né, vamos ver se tá muito suja, vai, tá meio suja, né, meu Deus, tá podre, nada preto, tá meio suja, né, será que eu dou conta de lavar sozinho? Acho que dou, né, bem de boa, com calma, aparelho em mim novo, é só encaixar aqui também, não botaram os parafusos, você tá doida, que dó, né, vamos ver o que que eu faço, vou lavar, encostar ali de frente, ali, ó, e aqui é um grauzão, ficou bonito o carguinho, não ficou feio, tesão, tesão, já, vou botar o carguinho ali dentro, ou não, só vou dar uma ré lá, pra não sujar os pneus, uma hora, não sei, vou botar lá dentro, depois eu passo mais uma água, ai, 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 não fiquei de ressai, nossa senhora do céu, eu bebi ontem, não podia ter bebido tanto, acordei, acordei, olha, hoje era seis horas da manhã, lá do Mariental, ai, peguei e vim pra cá, vim, ai, dormi até umas onze e meia, de novo, daí eles saíram, o Márcio saiu, já tomaram água hoje, o Márcio saiu, ele foi lá pra mãe dele, eu acho, nem perguntei, mas eu acho que foi, e hoje é dia dos pais, né, daí, mais o Márcio é parecido, certezinho no cemitério depois, botar o carro lá dentro, e se botar, lavar a carretona, meu deus, que medo, aí, ó, o pai é um carreteiro, velho, cê tá doido, o carreteiro, velho, vai ser um cara lavar agora, essa carreta, vou começar pelo cavalo, acho, mais fácil, ou mais difícil, não sei, acho que é mais difícil, a carreta é mais fácil, tá só os tanques perfil, ali embaixo é rapidão, cê tá doido, vou botar um som na toda, e se agarrar, né, com força, mas o caminhão tá lindo, cê tá doido, nem parece mesmo, coisa velha, hein, pode desligar, já vem por baixo lá, vamos ver se tá, já tira rápido aí, não sei se tá, se tem chave, pode ter, não sei se tá abastecida, salve, uma hora vai dar ali um acidente tão grande, nessa, essa aí, ó, isso aí, ó, pra quem enche demais, cê é louco, pra fazer mais dinheiro, é, pra caber mais dinheiro, cê é louco, bate uma água aí, bate uma água aí, ó, ficou picha, ficou bom a lavação, ficou uns gatinhos, enorme, ó, meu Deus do céu, tem que passar de novo ali, mano, nossa senhora do céu, cê tá doido, né, cê, aí não dá, né, não dá pra querer cobrar assim, os gatão, ó, aí não dá pra querer cobrar a lavação, tá, isso que o cara estregue, ele estregue bem nos cantinhos, tudo certinho, e mesmo assim, deve pegar, como é que pode, o cara vai cansando a mão, e aí o cara não passa, muito forte, como é que pode dar, é, o cara não desgraça, aí, pra amanhar os gatos agora, os miau, aqui, ó, cê tá doido, e aí, agora tá, tirei os miau, na gabina, não ficou miau, ficou tesão, o carguinho tá aí, agora vamos, não precisa quebrar o bagulho, é só aí, aqui eu não passei, é só ali no meio, lá não ficou miau, esse tipo também vai ficar, ó, em vista do que tava pra agora, melhorou uns 100%, uma hora vai dar um acidente, tão grande nessa esquina aí, eu não quero tá nem aqui pra ver, não sei pra dele, já vamos, tá pra lá, e tchau, pra agora eu vou detinar, e eu não vou ajudar, é do que você tem, eu quero detinar, ah, não, 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 é suave, é suave, não, não, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, porque tem mais de ajudar, não, não, eu vou te ajudar, ah, eu vou puxar lá, e tudo certo, deixa eu engatado aqui, aqui é carreteiro velho, eu vou te ajudar, sim, eu vou te ajudar, não, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar,